Como para pilotagem aqui no jogo GTA V? Bom, você sabe que para pilotar você tem que estar pilotando helicóptero ou avião, mas a dica que eu dou para você fazer isso mais rápido é você achar alguma ponte no jogo, principalmente de helicóptero, e ficar passando por baixo dela, porque isso faz aumentar mais rápido a pilotagem, beleza? Para você maximizar ela. Então é isso, se eu tirei sua dúvida e deixe o like, se inscreve e até mais.